Olá pessoal, agora são 3 horas da tarde, voltamos aqui em definitivo com o treinamento para falar do ajuste negativo ou a função anti-slippage do trader gráfico na sua versão PRO ou DNA, na versão que dá para a gente envandar ordens automáticas, eu estou disponível aqui pelo e-mail suporte, arroba tradergráfico.com.br, também pelo twitter no arroba tradergráfico, quaisquer dúvidas que vocês tenham, por favor me mandem por este e-mail ou twitter que eu vou estar aqui vendo e respondendo. O treinamento está previsto como sempre para uma hora, isso depende de quanta interação vocês tiverem comigo, quanto mais interação, mais tempo a gente vai se prolongando para responder dúvidas, se o treinamento for tranquilo e sem muitas perguntas, a gente deve encerrar muito próximo do horário previsto às 4 da tarde. Então, antes de mais nada, vou lembrar a todos que esse mês é o mês de dezembro, o mês de natal, estamos com mais uma promoção de natal aí no ar, onde os planos anuais do PRO e do Turbo estão dando meses extras, pagamento com cartão leva 1 mês grátis, 13 meses no total, pagamento com boleto 2 meses grátis, 14 meses no total, e o PRO ainda está com uma super promoção extra que a BMF no anual é grátis, então quem estava esperando aí uma promoção para renovar, chegou a hora, então o PRO com ou sem BMF está saindo pelo mesmo preço no plano anual, a promoção é válida durante o mês de dezembro, para quem já é cliente, para quem não é cliente, para todo mundo, é só entrar lá no nosso site e fazer a contratação ou a conversão de plano. Então vamos lá, começando aqui pelo nosso treinamento de hoje, a gente vai falar da função que faz o ajuste negativo de preço na entrada e gerenciamento de ordem na saída. O que é isso? Então, muitos de vocês já devem conhecer, a gente tem aqui a função de estratégias e robô, o trader gráfico e o aplicar estratégia, tá? Aqui nesse aplicar estratégia, você pode escolher uma estratégia do gráfico para ser vinculada com os sinais de compra e venda automatizados e também o roteamento de ordem, tá? Então, deixa eu puxar para cá o nosso roteamento de ordem, ó. Então temos aqui o TG broker, certo? Temos aqui uma janelinha de ordem, o meu financeiro do dia, eu tenho um robô que estou fazendo aqui que mandou uma ordem no R$530,00, está R$650,00 aqui, então ele está voltando um pouquinho, o meu financeiro está R$916,00 agora, né? Aqui tem a ordem do robô, ordem do manual, tem tudo misturado no dia de hoje, tá? Então tem aqui os dois aplicativos que a gente vai usar. Vocês entrando aqui na tela de estratégia e robô, a gente tem uma função legal aqui no Alarmes e Robô, que é a operação automática, tá? Então quando você clica aqui para fazer a operação automática, vem um campinho que muitos já devem ter visto aqui em outros treinamentos que eu fiz, mas para quem ainda não viu, é um campo que você vai dar um nome para a sua estratégia, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, a estratégia treinamento, vai ser um nome meu, por esse nome que eu vou reconhecer depois a estratégia no gerenciamento de ordem, na linha de gerenciamento de ordem, tá? Então no futuro vocês vão colocar aqui, por exemplo, filtrar pelo robô gráfico, vão pegar as ordens do robô e vocês vão filtrar aqui. O que eu quero ver? Eu quero ver o Top Header 1, 2, 3, 4, X que eu estou operando aqui, ou o CM Index Compra e CM Index Venda são duas estratégias que eu criei aqui, então dá para filtrar. Esse CM Index Compra e CM Index Index Venda que vocês estão vendo aqui, são nomes que eu dei aqui nesse campo quando eu liguei meu gráfico, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o nome da estratégia, eu vou operar o mesmo papel que está na tela, no caso na minha tela aqui está o mini contrato, o INZ12, né? Muita gente me pergunta por que eu faço treinamento com o mini contrato. aí eu respondo, que é porque ele tem muita liquidez, né? As opções têm uma liquidez limitada para fazer compra ser, fica mais difícil do que era dois anos atrás, por exemplo. E as ações também têm uma ponta limitada, né? Então para a gente não ficar esperando aí muito os gráficos andarem, eu opero principalmente no mini índice para conseguir ter mais liquidez e operar mais fácil com várias estratégias ao mesmo tempo. Vou voltar aqui. Então a gente vai colocar aqui a quantidade da ordem E aí, aqui nessa tela vai aparecer uma função nova. Se você está vendo essa tela que eu estou vendo aqui é porque você está na versão antiga, que você tinha um ajuste aqui, por exemplo, de 50 pontos E aí o robô ia mandar a ordem a mercado Você coloca lá, sim Ele vai te fazer um monte de perguntas E aí quando você clica em ok aqui, ele ativa o robô Fica vermelho lá em cima E aí quando você clica em ver no gráfico, você coloca o seu robô para andar Então clicando aqui em ver no gráfico Ele vai fazer umas perguntinhas e aparece um texto laranja dentro do gráfico Nessa hora que apareceu o texto laranja aqui O robô andou Ou seja, eu estou rodando o robô aqui Quando der a próxima ordem, ele vai disparar essa ordem Para o seu roteador de ordem que está aqui em cima vermelhinho No meu caso aqui, ele não vai mais disparar a ordem Porque ele já vendeu e já comprou Isso aqui é o top header de hoje Então como ele já vendeu e já comprou, já disparou as ordens e já acabou Mas o que você consegue fazer a partir dessa semana? Então vamos entrar numa outra tela aqui para vocês verem Bem-vindos Ao meu cloud Certo? Então Aqui no meu cloud Vocês estão vendo aí 12 robôs abertos Tá? Onde a gente tem as estratégias todas Tem aqui o top header 6 top headers Rodando Com as execuções de ordem, os cancelamentos O top header light que não operou Está todo mundo aqui E a gente tem aqui o CM Index Compra E o CM Index Venda Tá? Os dois lá que a gente está vindo a operar E a gente tem aqui 4 grafiquinhos que estão vazios Vazios assim Tem só o gráfico Mas está sem nenhuma estratégia dentro Então estamos com 12 gráficos abertos aqui Deixa eu diminuir um pouco para a gente ver melhor Certo? Assim se a gente quiser Pronto Se a gente quiser Ver as configurações do gráfico A gente consegue fazer tranquilinho aqui Então muito bem Eu vou abrir agora aqui A minha telinha de estratégia Vou lá no alarmes e robô Aqui vocês estão vendo a minha tela dentro do cloud E vou voltar lá no meu config pro Aí eu tenho aqui meu top header Certo? Eu coloquei top header 1 Então está com top 1 o nome aqui do gráfico Enviar ordem para o mesmo ativo do gráfico sim Quantidade da ordem 5 Então eu estou com 6 gráficos Cada um mandando 5 mini contratos E aqui a função nova Aqui está aparecendo a função nova Onde a gente pode ver um ajuste Entrada Menos 100 E o ajuste de saída Que é essa função laranja aqui No 100 Então se você tirar esse flag É o jeito que vai vir para vocês aí a tela Preço ajustado Entrada e saída Você vai ter um valor aqui Que você vai digitar E tem um linkzinho de ajuda aqui dentro Essa interrogaçãozinha Que também tem um print screen nessa tela Com explicações em texto Para quem quiser ver melhor Como é que funciona Esse preço de ajuste De entrada e saída igual Era aquele que vocês colocavam 50 pontos por exemplo Antigamente que há pouco tempo Eu aumentei para 100 pontos Para a gente simular Uma ordem a mercado O que é uma simulação De ordem a mercado O gráfico dá uma indicação Para mim Para eu comprar A 58 mil pontos Então o meu robô Vai mandar Uma ordem de compra A 58 mil pontos Mais 50 Por que mais 50? Para a gente tentar Agredir o book de ofertas Do lado vendido Se eu jogar uma ordem A 58 mil pontos E o book tiver lá 58 mil 05 Com 58 mil e 10 Eu vou ficar estacionado No book Não vou operar Para o robô Isso é muito ruim Por que é muito ruim Para o robô? Porque ele não fazia O gerenciamento De ordens em aberto Quando você lançava Uma ordem dessas Se o robô não operasse A ordem Ele não sabia Que ele não tinha operado Ele podia mandar a saída Depois da venda E a venda executava A compra não Então para não ter Esse tipo de situação O que a gente fazia? A gente colocava Um ajuste positivo Então eu colocava aqui Mais 50 E mais recentemente Eu aumentei para mais 100 Então eu colocava aqui Mais 100 pontos Então quando eu mandava A ordem dos 58 mil pontos O robô disparava A nossa ordem A 58 mil e 100 Como o preço de mercado Estava muito próximo Dos 58 mil Porque ele executa Em tempo real Você acabava agredindo O livro de ofertas E sempre Pegava Executava a ordem Então A probabilidade De não executar Uma ordem Com esses 100 pontos Era mínima Mas mínima mesmo Em quase dois anos De operação Todas as vezes Que eu executei Com 100 pontos Entrou Com 50 pontos Teve uma vez Que não entrou Por isso que eu aumentei Para 100 Mesmo assim Com um ano e pouco Com 50 pontos Executando Sem dar problema nenhum Então a gente fazia isso Aí agredia Na entrada e na saída O livro de ofertas O robô Dava um sinal No gráfico De comprar O livro de ofertas Ia lá E era agredido Do lado vendido Então a gente comprava Tomando De alguém Que estava estacionado Do lado vendido O livro de ofertas Quando dava saída Era para vender A gente agrediu Do lado comprado Do livro de ofertas Com 100 pontos Abaixo do preço Do mercado E conseguia vender Também a mercado Era o jeito De trabalhar A mercado Que a gente tinha Acontece que tem Muitas estratégias Onde você Precisa Entrar Melhor Do que Entrar Da mercado Por exemplo O top hedger É uma estratégia Onde se você conseguir Entrar melhor Ele vai sair Sempre próximo Do meio dia Onde a gente tem Bastante liquidez Ele acaba entrando Às 9 horas da manhã Quando ele tem Pouca liquidez Então se a gente Entrar a mercado A gente pode pegar Às vezes 50 pontos 40 pontos De sleep aid O que é sleep aid? Essa diferença Que eu estou falando Entre o preço que estava Na hora que disparou O gráfico E o preço que a sua Ordem entrou Quando você manda Uma ordem a mercado Você não escolhe o preço Você dispara uma ordem Para comprar A qualquer preço Naquele momento O último preço Que você estava vendo Era 58 mil Você disparou Uma ordem lá Que vai executar Entre 58 mil 58 mil e 100 E você não sabe quanto Então para fugir disso A gente criou Aqui no trader gráfico O ajuste de preço Antes sleep aid Que é o ajuste de preço Que a gente coloca Aqui em cima Negativo Então a gente pode Colocar menos 50 pontos Aí a situação É a seguinte A partir do momento Que você faz isso Você ativa Aqui embaixo Ativar o preço Ajustado de saída Diferente da entrada O robô gerenciará Sozinho As quantidades parciais Barra não executadas Tá O que isso quer dizer Agora que o nosso Preço de ajuste A mercado Veio aqui para baixo E aqui em cima Ficou o ajuste Negativo Do meu Robôzinho Aonde que a gente Vai usar isso Para que serve isso Eu vou dar O mesmo exemplo Que eu dei agora Da compra Se você quiser Comprar 58 mil Um ajuste positivo De 100 Mandaria uma ordem De compra de entrada Nos 58 mil e 100 Tá Mas com menos 50 Ele vai mandar Ordem nos 57 mil e 950 Aí a pergunta Que vocês devem ter Na cabeça É a seguinte Se eu mando Uma ordem Pior do que tal Preço Para o robô É uma ordem Melhor do que tal Preço Para a estratégia Mas para o robô É uma ordem Que não vai executar Tá Então eu mando Um preço melhor Na minha entrada Mas para o robô É uma ordem Que pode não ser Executada E aqui eu posso Colocar dados Positivos ou negativos Eu estou dando Um exemplo de menos 50 Mas eu posso Colocar exatamente 0 Né Para quando der A ordem 58 mil Ele mandar 58 mil Não tentar fazer Ajuste de preço nenhum Que é onde a gente Perde dinheiro Né Ou mandar curtinho Menos 10 Por que menos 10 Você compra 58 mil Em média a gente paga 5 pontos de corretagem Para entrar 5 para sair Então você manda 58 mil 57 mil 990 Para compensar A sua corretagem Né Se você mandar Menos 20 Você compensa A corretagem E ainda ganha 10 pontos Se você mandar Menos 30 Você compensa A corretagem E ainda ganha 20 pontos Só que quanto mais longe Do preço você vai ficando Aqui nos valores negativos Maior a probabilidade De não executar Sua ordem Tá Então Para que que serve isso A gente vai usar Um ajuste negativo De entrada Da primeira ordem Da estratégia A saída nunca vai ser negativa Tá A saída sempre Continua indo ao mercado Mas a entrada A gente coloca Um ajuste negativo Para tentar Vender Ou comprar melhor Na entrada E ganhar mais dinheiro Na saída Então você tem Uma marretada De um lado só Que é na saída Onde você opera mercado Onde o robô Opera mercado Porque ele precisa Sair de qualquer jeito E na entrada Ele tenta Comprar melhor Se você Não conseguir Comprar melhor Na entrada Ele vai Cancelar A ordem de entrada Que fica aberta No book E não vai mandar A saída Tá Isso daqui Que eu chamo De gerenciamento Inteligente de ordens Então essa entrada Aqui que você Vai mandar Menos 30 Ela pode Ou não executar Se ela executar Na hora que der A ordem de saída Ele vai Mandar a ordem A mercado Se ela executar Parcialmente A saída Vai ser também Mandada Em uma quantidade Menor Para empatar Com a entrada E sair totalmente Na entrada Mas sem micar A quantidade a mais Na saída E vai cancelar O saldo da entrada E se a entrada Não for executada O robô Não vai mandar Saída E nessas duas hipóteses Tanto de venda Parcial Ou compra parcial Como de não Comprar ou não vender Da ordem Micar No book Na entrada O robô Faz os devidos Cancelamentos E ajustes de quantidade E te manda Um e-mail avisando Que foi feita Uma ordem Parcial Tá Ou Não foi feita A ordem nenhuma Certo Então é para isso aqui Que serve O ajuste negativo O que eu estou fazendo aqui Eu estou colocando No top header Menos 100 na entrada E mais 100 na saída Tá Eu posso colocar Zero na entrada Posso Eu posso colocar 100 na entrada Posso Aí eu vou colocar 100 na entrada 100 na saída Vou estar na mesma situação Que eu tinha Antes da semana passada No robô Executando a mercado Com a vantagem De eu estar Fazendo gerenciamento De ordens Também Então se acontecer Da entrada Ficar aí Perdida Por algum motivo Ela cancela Mas é muito pouco Provável Que isso vai acontecer Elas devem executar Sempre Tá Aqui embaixo Eu posso colocar Valor negativo Não Por que você não vai colocar Valor negativo aqui embaixo Ou zero Porque aqui embaixo É o valor que vai sair A mercado Tá O valor que vai sair A mercado Tem que ser bem positivo Para garantir A sua saída Você colocar Se você colocar Um valor negativo Aqui Menos 50 Embaixo Você vai fazer O inverso Entra A mercado E não sabe Se sai Então É uma confusão Que você não pode Cometer Se você tiver com dúvida Você clica aqui Na interrogação Que ele marca Preencha aqui O ajuste negativo Para o preço de entrada Preencha aqui O ajuste positivo Para o preço de entrada Tá Ele fala pra você Onde é que vai O preço negativo e positivo Você desativar esse flag Volta a ter um campo só Para a entrada e para a saída Então aqui Preencha aqui O ajuste de preço Das ordens de entrada E saída Aí aqui Vai ser sempre positivo Para você simular mercado Essa aqui é a lógica Tá Se você quiser Colocar aqui Como muita gente Colocava zerado É porque Você vai Pessoalmente Gerenciar o robô Você não vai deixar O robô Se autogerenciando lá Porque se você Deixar aqui zerado Nesse contexto Sem O ajuste de saída Você vai Ele não vai estar Gerenciando as ordens O Francisco Tá perguntando Se eu tenho Um Um número De ajuste negativo Que eu já testei Para não micar a ordem No book de ofertas Quando a gente opera O top header Ainda não Francisco Ainda não fiz esse teste Esse backtest Com os ajustes negativos Tem que desenvolver Um estudo Só para Fazer esse tipo De teste Então ainda Não desenvolvi Esse tipo De teste O que eu estou Fazendo agora No top header Como eu mostrei Para vocês Agora há pouco É colocar aqui Menos 100 Na entrada E 100 Na saída O que vai acontecer Aí eu vou mostrar Para vocês O que vai acontecer Deixa eu puxar Isso aqui Para cá Vamos dar Peraí Deixa eu dar um ok Aqui Dar um ok Aqui Certo? Então o que eu tenho Aqui Eu tenho Aqui Meu top header 1 Que deu a ordem A 155 Está escrito Cancelada Por que está escrito Cancelada Aqui Eu tenho Umas ordens Aqui de venda No 275 Está vendo? Deixa eu puxar Para baixo Para vocês verem Então O que eu tenho Aqui de hoje De manhã Eu tenho Aqui de hoje De manhã 3 ordens De venda No 105 Sendo que o robô Deu ordem No 58.005 100 pontos acima E aqui A gente tem O robô Mandando vender A 155 O preço de mercado Na hora de disparo Estava como 175 Então 100 pontos acima Do 175 Ficou 275 Essa ordem Foi jogada Aqui a 275 Pelo robô Obviamente Ele não passou Porque a máxima Do dia de hoje Vamos ver Quanto é que foi A máxima de hoje A máxima de hoje Foi 180 Tá? Então A ordem A 275 Não entrou Quando chegou Aqui Essa aqui Tem um stop gain De 350 pontos Quando chegou Aqui no stop gain De 350 pontos Com 57.805 pontos O robô Viu que a ordem Não estava Executada Não mandou A compra E cancelou A venda Tá? Então ele mandou Uma venda Aqui às 10 horas Da manhã Vamos clicar Aqui no detalhe Das ordens Para vocês Verem melhor Ó Quantidade da ordem Às 10 horas Da manhã Enviada Aqui para o Winz 12 Quantidade 5 Preço 58.275 Tá? Que era o preço De mercado Na hora da execução Mais 100 pontos Né? Por isso que a gente Usa aquele Menos 100 pontos Lá Do ajuste Que eu estou vendido O menos 100 pontos Vira mais 100 Se eu tivesse comprado Menos 100 É menos 100 mesmo E aí a ordem Entrou e estacionou No book Às 11h 2h Ou seja Uma hora Depois Uma hora e dois Minutos Depois Bateu o stop Gain lá Da estratégia 350 pontos Como eu não tinha Conseguido Colocar a ordem A ordem Não executou Então a ordem Foi cancelada Automaticamente Pelo robô Tá? Então uma hora Depois Ela ficou uma hora No livro de ofertas Até bater O preço de saída Quando bateu O preço de saída Ela não mandou A saída E cancelou A entrada Uma situação Diferente Da que a gente Tem esse robôzinho Aqui de baixo Vou mostrar pra vocês O robô mais embaixo O que que é Esse daqui Que a gente tá vendo Deixa eu fechar Isso aqui Isso aqui É o top Reger 2 A gente tava vendo Top Reger 1 O top Reger 2 Deu uma venda Aqui no 58.000.05 E a execução dele Que tá escrito Aqui em cima Vocês lembram que O top Reger 1 Tá escrito cancelada Em cima da ordem Ela foi cancelada Ela foi cancelada Uma hora depois Da venda Que foi aqui Nessa barrinha Aqui das 11 horas Tá A gente tem aqui A ordem executada No 58.105 É óbvio Se vendeu aqui Nos 58.000 E deu mais um sinal De venda Aqui nos 58.165 Né A gente Passou pelo 105 No meio do caminho E executou a ordem Aqui Tá Depois Ele marcou a saída Aqui nos 730 E esse aqui Já tava vendido Tava executada a venda Né Então aqui Ele executa Também a compra Tá Então essa É que é a lógica Da gente fazer A slippage negativa Daí Como é que eu tô usando Isso daqui Eu tô Agora criando Algumas estratégias Que antigamente A gente não poderia usar Por dar muitos sinais De compra e venda Seguidos Né Então eu tô usando aqui O Bollinger CM Index Por exemplo Que é um estudo Que é um estudo Parecido com o Superindex Mas sem filtro nenhum Tá Então ele tem a banda de cima E a banda de baixo Ele compra quando bate na banda Ou vende quando bate na banda E zera quando bate na média Então ele entra na média Então ele entra na operação quando bate na banda Zera quando bate na média Tá Mas ele não faz a operação de fora pra dentro Quando tá indo mesmo ele bate Sem filtro nenhum Então o que que eu fiz aqui nele Ó A gente tem aqui Deixa eu voltar um pouquinho Pra gente Ver mais pra trás Aqui as As ordens Ainda que a gente tem a ordem aqui Cancelada Cancelada Essa aqui foi executada Aí aqui tem o Stop Loss Executada também Aqui não tem nada Né O que que eu fiz Eu configurei Isso daqui Pra ele mandar Uma ordem 50 pontos Acima do preço Então Vamos entrar lá Pra ver a minha configuração Eu tô vendido No Bollinger CM Index Que é um estudo Que todo mundo tem Tá Vocês tem esse estudo aí também E aí eu coloquei nos parâmetros aqui Ordens Top De 150 pontos Loss Então se ele tiver 150 pontos Aí negativo Ele sai E Sem nenhum gain Ele sai com gain Na média Tá E aqui no robô Eu coloquei o disparo dele Ó Menos 50 Pra entrar E mais 100 Pra sair Então esse mais 100 Pra sair aqui É padrão Né Deixa sempre mais 100 Pra sair E a entrada aqui Com o gerenciamento de ordem A gente pode escolher Tá Então tá aqui o meu CM Index Venda Com um contratinho Menos 50 na entrada 100 na saída Se ele não conseguir entrar Se ele não conseguir entrar Se ele não conseguir entrar Como foi o caso aqui Ó Ele mandou Aí 50 pontos acima Não bateu Não executou Mesma coisa aqui Ó Tá vendo Mas ele subiu um pouquinho Ó Subiu 30 pontos Aqui também subiu 30 pontos Né Então 50 pontos Não executou Quando chega ali embaixo Na saída Ele vai cancelar Essa ordem Não vai mandar saída Esse daqui Com 50 pontos Executou Só que aí deu prejuízo Deu stop loss Tá Então a gente pode fazer Agora Novas ordens Que antigamente Não dava pra fazer Porque se a gente Entrasse a mercado E saísse aqui Numa diferença De 120 pontos A gente podia perder 30 pontos na entrada 30 pontos na saída E já perdia metade Da estratégia E você acabava Pagando corretagem E tomando Ajuste de mercado De ordem a mercado E não ganhava dinheiro nenhum Tá Então com essa nova lógica Você já pode criar Estratégias apelativas Onde se não executar A ponta Ele cancela Tá Eu coloquei menos 50 Mas com menos 50 A gente tá vendo Que ele não tá executando As ordens que dão lucro Então a gente vem aqui E vou mudar agora Pra menos 25 Então com menos 25 Eu espero Que ele execute As ordens que dê lucro Também E não só as que dão prejuízo Né Então a gente vai aí Andando E formatando Aqui em cima Eu tenho A ponta comprada dele Então eu vou mudar A ponta comprada Da mesma forma que eu mudei A ponta vendida Então são dois gráficos Um pra compra Pronto pra venda Estamos vendo aqui CM index compra Né Vou dar um ok aqui Ele fica falando pra mim Que o comando foi Executado com sucesso Ou seja Que eu ativei A minha estratégia Com o roteador de ordens E eu vou deixar Ela aqui Se o preço der uma caída E triscar aqui 410 Nessa banda Ele vai mandar uma ordem 25 pontos pra baixo Tá Então se for 405 Ele vai mandar uma ordem No 380 E aí Se bater 380 Ele lambe a minha ordem E quando voltar Bate aqui na média E zera Certo Essa aqui Que é a lógica Né Porque eu fiquei vendo Que ele tá dando Ele tava entrando em definição E ontem foi um dia Que deu muitas indefinições Né A gente ficou muito tempo Em definição ontem Pra vocês verem aqui O que ele fez ontem Ó Então ele ficou dando Um monte de entrada Com lucro Né Então eu coloquei Essa estratégia aqui Tá no gráfico de 6 minutos Uma estratégia Pra tentar desviar Uma graninha do mercado Pra pagar a corretagem No top header lá Tá O top header tá Também com um ajuste De menos 100 pontos Só que menos 100 pontos É o ajuste mais cumprido Por que que eu deixei menos 100 No top header Porque o top header Ele demora mais pra sair Né Então até ele sair Ele pode oscilar bastante Tá Então essa aqui é a lógica dele Aí Né pessoal Não tem nenhuma dúvida Que é só a dúvida Do Francisco Deixa eu ver se chegou Algum Outro e-mail aqui Essa função É muito útil Deixa eu Voltar pra cá Vou sair lá do meu cloud Tá Então Vamos colocar por exemplo aqui Acumulação estatística Colocar acumulação estatística 3 Certo E colocar Um Z12 aqui De 3 minutos Também Então a gente pode operar aqui Comprado Nessa estratégia E aí você vai falar assim Ah mas a estratégia aqui Não é muito boa Né Porque ela tá É Entrando e saindo Com muita frequência Nesse gráfico É se você quiser Testar Um tipo de operação Diferente Né Com os ajustes De preço Eu tô dando um exemplo aqui Que Eu nunca testei Se você quiser Entrar com um ajuste de preço Melhor Pra ele fazer essa compra Aqui no 325 Antes de fazer a venda Ele passou aqui Pelo Pelo 215 Por exemplo Você pode botar 100 pontos Pra lá e pra cá Pra ele pegando uma tendência Que ele dá uma oscilada antes E sobe Ele podia ter ganhado aqui Cerca De 150 pontos Tá Então você pode É Entrar No preço exato Ou entrar melhor E sair ao mercado E conseguir operar Estratégias de mais Barras Né Com Entradez menores Tá Você vai ganhar muito Nessas estratégias Não vai ganhar muito Mas São estratégias que Antigamente você perderia Com elas Só em custos operacionais E sleep aid Agora já são Passíveis de serem operadas Como essa do semi-inix Outra coisa Quando você pega uma estratégia Mais longa Pra day trade Né Mais longa Como é o top header Que ele fica aí 2, 3 horas No mesmo sinal comprado Você pode colocar Os ajustes negativos Um pouco menores Ou um pouco maiores Porque você vai ter mais tempo Pra executar Então ele dá uma oscilada E acaba Executando A sua ordem Antes de cair Né Que essa aqui é a loja A gente mandava uma ordem Pra vender aí Por exemplo No 58 mil Como foi hoje Né 0,05 Todo mundo vendia No 58 mil 970 57 mil 970 57 mil 980 E depois via o gráfico Passá-la pelos 58 mil e 100 E só depois Caia até os 700 Lá que foi onde ele recomprou hoje Né Então usando essa lógica Você pode Colocar o ajuste Saber que se Ele perder Ele vai perder menos Se ele ganhar Ele vai ganhar mais E o risco que você corre Por isso daí Porque não tem almoço grátis Né Como diria o economista O risco que você está correndo Nessa situação É não entrar Né Então o teu risco Não é pagar muita corretagem Né Ou ter um ajuste De ordens A mercado muito grande Né E acabar tendo prejuízo Na lógica dava lucro Mas na operação real Dava prejuízo Não é esse o risco O risco é você ficar de fora Você ficando de fora Não paga corretagem Não tem slippage Não tem nada Tá Então Compensa Você fazer O ajuste negativo Do meu ponto de vista Claramente compensa Tá A lógica Não é Se compensa Fazer o ajuste Antes slippage Ou não A lógica é Quantos pontos A gente vai colocar No ajuste de entrada Lembra que o ajuste de saída É sempre mercado Tá O ajuste de saída A gente não mexe O robô vai sair Marretando ordem No livro de ofertas Ele não vai estacionar Ordem na saída Então nunca coloque Ajuste negativo Nessa parte aqui de cima Você liga aqui o alarme Nunca coloque Ajuste negativo Aqui embaixo Aqui embaixo É sempre positivo E aqui em cima Aqui é negativo Pintou a dúvida Clica aqui na interrogaçãozinha Que ele te mostra Tá Ele te mostra Aqui é o negativo vermelhinho Aqui é o positivo Verdinho Certo Então esse ajuste aqui É o que a gente está lidando agora Você vai colocar Quanto aqui? Zero Por exemplo Pode colocar Né Então ele vai entrar Eu quero que ele entre Naquele preço Em que deu a operação E sai a mercado Por que que eu faria uma coisa dessa? Porque eu quero ganhar pouco Por exemplo Querendo ganhar pouco Eu já economizo a slippage de um lado Da ordem mercado Se eu quiser tentar compensar Os dois lados Eu posso colocar aqui Menos 10 Menos 15 Menos 20 Tá? Tentar compensar a corretagem Mais a slippage Do lado Da saída Deixa eu ver que chegou Mais uma pergunta Aqui O Alex está perguntando Qual que é a estratégia Que eu recomendo Para o intraday O Bollinger CM Ou o Superindex Os dois Têm a mesma lógica Um filtra a ordem Bastante E o outro Não filtra a ordem Nada Tá? Então O Bollinger CM Eu liberei Na época que eu liberei O Superindex Alex Porque Como um exemplo De como funcionariam As bandas De Bollinger Operando contra a tendência Sem filtro nenhum Né? Então o Bollinger CM Ficou quase inviável De usar Porque ele dava muita operação E pegava muito Ajuste de preço Então você Imagina Se você pega Cinco pontos de slippage Na entrada Né? E slippage Eu vou repetir Para quem não estava No começo do treinamento Slippage É a diferença Que você pega Do preço Que você queria operar Né? Então por exemplo Aqui deu uma pré-compra Ó No 650 Tá? E aí você vai ver lá Quando executou Deve ter executado A 670 Isso aqui não está no robô Né? Mas ele deu uma pré-compra No 650 Você vai olhar Quanto executou a ordem Ele vai mandar uma ordem A mercado Está lá 670 Então tomou 20 pontos Na entrada Certo? 20 pontos do que? Pior, né? Do prejuízo Então se você queria Entrar no 650 Entrou no 670 Esses 20 pontos Que você entrou a mais Aí você não está pegando Tá? Então a slippage É isso Essa diferença Que você tem que somar No custo da corretagem Né? A corretagem normalmente É que vale a 5 pontos Aqui no índice Tá? Por quê? Porque o índice tem corretagem Para cada contrato Que você opera Independente do número de ordens Na Bovespa é o contrário Na Bovespa você paga Corretagem por ordem E não pelo quanto Que você opera Quanto que você opera Incide só em monumento Então dá para Se você operar 1 milhão de reais Você vai pagar Muito menos corretagem Do que o cara Que opera 10 mil Na mesma ordem Tá? Mas aqui na BMF Não é assim Você vai pagar Por contrato Então são 5 pontos Na entrada 5 na saída Sempre De corretagem Isso eu estou falando em média Tem gente que paga 2 pontos Tem gente que paga 1 Tem gente que paga 10 pontos Isso daí Depende da sua corretora E do seu plano de corretagem Mas em média São 5 pontos Para entrar 5 para sair de corretagem Mais 5 pontos Para entrar 5 para sair De slipage Então são 10 pontos De corretagem Mais 10 pontos De slipage Em média São 20 pontos Que você perde Nas operações Por custos operacionais Então se você colocar aqui Menos 20 Você estará compensando Os teus custos operacionais Eu tinha colocado Menos 15 Em vez de menos 20 Porque como a entrada Não terá slipage Porque eu estou gerenciando ela Então seriam 10 pontos De corretagem Mais 5 só Da saída Eu estou falando em média Uma vez eu fiz um estudo Em média Dava 5 pontos De corretagem Agora você imagina Que o CM Index Mandando Dezenas de ordens Aqui eu vou mostrar de novo Como é que ele Como é que ele manda a ordem Isso daqui Foi num período De 300 minutos Foi das 4 da tarde De um dia Até as 2 da tarde Do outro Então foi um dia Isso daqui Esse monte de ordens Aqui foi um dia Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 São 14 ordens Em um dia Então você pegaria Nessa lógica 300 pontos perdidos Só em custos operacionais Quando a gente faz Esse esquema Aqui De colocar A sleepade negativa Você está tentando Fugir Desse Desse custo Absurdo De pontos Extra Então Respondendo aqui O Alex O Bollinger CM Index Era um estudo Por exemplo Inviável De operar no robô Só dava para operar na mão Porque você tinha que ficar Escolhendo o preço da ordem Agora dá para operar No robô Então Eu indico para a Day Trade Tem que fazer As suas calibrações Aí eu estou tentando Fazer as minhas aqui Super Index O fechamento de gap Fechamento de gap Com confirmação O próprio Top Header Mas é um plano à parte O Super Vira a Mão O Super Day Trade O Super Trade Stop a TR O que eu e qual mais A Super MMS Intraday Até as agulhadas Do Didi Então tem Estão puxando de cabeça Todos os estudos Que eu me lembro O High Low Tem muita gente Que opera também No índice O próprio cruzamento De média Tem muita gente Que opera no índice Dá para filtrar O horário Também para você operar Então você tenta Fazer um Por exemplo Uma acumulação estatística Mas que opera Só de tarde Para você tentar Fugir Da indefinição Da hora do almoço Então opera Depois das 2 3 horas da tarde Lá até As 5 horas da tarde Então dá para você Fazer Várias combinações De estudos Para você operar Com o Intraday Os que são mais usados Por todo mundo São realmente Fechamento de Gap O Super Index E tem muita gente Também Que usa o Stop e a TR Para operar Contrato Futuro Esse daí São os mais indicados Sempre no gráfico Intraday Estou falando esse daí São do gráfico Intraday De 5, 6 minutos Tá E tem outro povo Agora que está operando Também o Top Header Mas o Top Header Então como eu já disse É uma assinatura A parte Certo pessoal Vocês entenderam O que eu falei Está com pouca pergunta Aqui Né Eu espero que esteja Tudo bem Por enquanto Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu vou colocar um nível de ofertas Aqui Senão parece que a gente Está operando Sem emoção Nenhuma É E por enquanto Não teve mais nenhuma ordem A última ordem Que teve aqui Foi bem na hora Que a gente começou O treinamento Depois ele não deu Mais ordem nenhuma No dia Bom pessoal Então Se não tem mais perguntas O objetivo principal De hoje Era realmente Mostrar Essa função Espero que eu tenha Conseguido Mostrar essa função Para vocês Né Que vocês Tenham entendido Direitinho Aí Pelo visto Parece que todo mundo Entendeu direitinho O campo negativo Fica em cima O positivo Fica embaixo Tá E aí a partir de agora A gente vai testando Estratégias novas Sempre que eu descobrir Alguma coisa nova Eu vou compartilhando Aí com vocês Como É de praxe Né Eu vou fazer Eu vou testando aqui As funções Vou compartilhando com vocês E Antes de terminar Vou falar De uma próxima função Que a gente vai Colocar aqui No Roteador de ordens Que é Um stop De reais Então A gente pega Por exemplo Aqui O meu cloud Então deixa eu abrir aqui A gente pega Por exemplo Aqui o meu cloud Então você está com Doze gráficos Esses doze gráficos Estão operando Todos no WinZ12 No mini contrato De seis minutos Essa operação Ela está toda Em cima do mini contrato Tem top Red Tem o CM Index Eu estava com Dois super index E dois fechamentos De gap Aqui nesses dois gráficos Que estão vazios Eu desconfigurei Eles para reconfigurar Agora de novo Tá Então tem super index Semi index Fechamento de gap É Seis top headers Aí operando com Stop gain Sem stop gain Like X 1, 2, 3, 4 E tal Independente disso tudo Tudo A gente está vendo aqui É um papel só Então isso aqui é tudo Um Z12 Qual que é a lógica Operacional da função nova Que eu estou Pensando aqui Em desenvolver Né Desenvolvendo É a gente colocar Um stop Em reais Tá Um stop em reais No papel De uma forma global Então Se um Se um Gráfico Der Por exemplo 100 reais O outro der 500 reais O outro perder 200 Aí um terceiro Ganhar 700 reais Tá E você colocar aqui No seu papel Um stop gain Do papel De mil reais Então na hora que O conjunto das suas operações Todas Passar por mil reais Positivos Você para a operação Certo Você para a operação Nos mil reais E Ele automaticamente Manda um comando Para os gráficos Se desativarem Então o gráfico Não fecha mais a operação Está aberta Porque quem está fechando A operação Vai ser o roteador Naquele stop gain De mil reais Tá Então é uma É uma função Diferente Da que a gente Estava acostumado A trabalhar até agora Porque a gente trabalha O teu stop gain Nesse gráfico O teu stop gain Nesse gráfico O teu stop gain No gráfico Aqui de trás Esse aqui não tem stop gain Né Esse aqui está trabalhando Com stop loss Só Então Independente da estratégia Que estiver sendo executada A quantidade que ela está sendo executada O roteador de ordem Vai ficar mapeando Aqui a quantidade em reais O valor em reais Que está na sua conta Quando passar do limite Que você colocou Tipo Deu mil E um reais Aqui dentro Deu mil e um reais Lá dentro Ele vai Pura e simplesmente Fechar todas as ordens Igual o zerar day trade Né Tem o botão zerar day trade Aqui que faz isso Mas é manual Ele vai fazer um zerar day trade Automático Cancelando todas as ordens Em aberto E fechando todas as posições Em aberto E vai desativar os gráficos Tá Então isso daqui É uma função nova Que eu estou trabalhando agora E que Como eu sou Cobaia dos meus próprios testes Né Eu estou Nesses dias todos aí Tentando mandar Fechar as minhas ordens Em torno de 850 reais Positivo Fecha pra testar Certo Então se a gente olhar Pra trás lá Ontem não deu Porque ontem Deu prejuízo Lá o top red Então a gente teve que Sair com 150 reais E aí já tinha que Ficar feliz Por causa disso Né Então ontem aqui Deu 150 reais Na segunda-feira Aqui deu 700 reais Ó Toda vez que vai chegando Lá perto de 800 reais Estou fechando pra ver Como é que vai ficar A operação do dia Né Hoje eu fechei É que hoje ele bateu rápido Eu estava lá Quando ele chegou no 800 Ele já passou por 900 e poucos Rápido lá Que foi numa derretida Que teve Nessas barras aqui atrás Tá Então eu estou fazendo Esse teste aqui na mão E realmente dá pra perceber Que na mão É muito difícil fazer isso Tem muito gráfico Operando atrás Você demora Pra dar Todas as confirmações Nem sempre você está Na frente do computador Quando passa pelo limite Que você queria de reais Tá Então é uma função Que realmente Teria muita utilidade E eu estou Agora pensando Nesse tipo de desenvolvimento Então é só Mais uma Especulação aí Que eu estou fazendo com vocês O treinamento Que eu queria passar Era esse Se chegar mais Opa Chegou uma pergunta aqui Se alguém tiver mais alguma pergunta Também pode me mandar depois Que eu Respondo por e-mail Tal Pelo Twitter Não dependemos Apenas do treinamento Para eu responder Então se você estiver vendo Esse treinamento gravado Aqui e pintou uma dúvida Você também pode Pedir para eu responder Mais tarde Tá Deixa eu tentar fechar aqui Diminuir aqui Minha telinha Ô Fernando A sua pergunta No Twitter Não chegou Chegou um Twitter Para mim seu Mas Chegou vazio Ele quer saber Se não dá para colocar Uma faixa de preço Em vez de um valor Né Então Deixa eu sair daqui Tô tentando Diminuir Esse negócio O que que está diminuindo Minha tela Finalmente Consegui diminuir Essa tela E aí O índice voltando Ele caiu lá para baixo Tá voltando tudo Agora né E aquele teste Que a gente estava fazendo Lá tá Nesse Nesse caso Aqui está dando certo Não daria para você Colocar uma faixa de preço Em vez de um único valor Por exemplo Em vez de colocar Menos 100 Colocaria uma faixa De menos 50 Até menos 100 E o robô Mandaria a ordem De 10 em 10 Ó Fernando Na verdade Dá para você fazer isso Se você abrir Mais de um gráfico Né O robô Ele não faz O gráfico Ele não faz Esse gerenciamento Parcial de ordens Tá Então Gerenciamento parcial De ordens Ou seja Ele manda um contrato A 50 Um a 60 Um a 70 Um a 80 Esse gerenciamento Parcial de ordens Ele não faz Tá Ele faz um gerenciamento Único de ordem Por gráfico Mas se você abrir Vários gráficos Né Você consegue fazer Eu não digo Mandando de 10 em 10 Mas Por exemplo Os meus 12 gráficos Lá no meu cloud Que você estava vendo Agora Dá para você fazer Um gerenciamento Desse tipo Com 6 gráficos Mandando um ajuste De 50 E 6 mandando um ajuste De menos 100 Tá Ou dá para mandar 6 com um ajuste De menos 10 Ou 0 mesmo E outros 6 gráficos Com um ajuste De menos 40 A menos 50 Tá Então você Tenta entrar melhor Né Nas duas pontas Tá Mas de uma forma Mais de uma forma Diferente Ou se você quiser Abre 18 gráficos Tentar mandar Menos 50 Menos 75 E menos 100 Também dá Tá Mas aí você faz Esse tipo de ajuste Você faz De Usando mais de um gráfico Para a mesma estratégia Aí você replica tudo Né Então o Top Reader 1 Vai funcionar No gráfico 1 No gráfico 7 E no gráfico 15 Por exemplo Tá Vai ser o mesmo Top Reader 1 No mesmo gráfico De 6 minutos Com o mesmo Stop Game Por exemplo Mas com um ajuste Antes Sleep Aid Negativo Aí de entrada Variado Né Um com menos 50 Outro com menos 75 Outro com menos 100 Ou com 0, 50 e 100 Né 0, menos 50 e menos 100 Tá Essa que é a lógica O gráfico Fazer os ajustes parciais Implica numa mudança Muito grande Aí de desenvolvimento Que Vai ter um impacto Muito grande Também no operacional E vai aumentar Muito, muito, muito A tela de controle Tá Então Além da A dificuldade Que a gente tem De fazer um desenvolvimento Muito Diferente Do que a gente já tem Hoje no gráfico Né Muito pesado Do tempo que demora Para desenvolver Isso tem um impacto Muito grande Também em vocês É que estão operando Né Porque hoje você ativa O robô Com três campos Praticamente É o nome A quantidade E o ajuste Tá Que você quer fazer Agora há quatro campos Né Que tem o ajuste de entrada E o ajuste de saída Para fazer No mesmo robô Vários gerenciamentos Diferentes No mesmo gráfico Vários gerenciamentos Diferentes A tela vai entupindo De campo também Né Então começa a entrar Campo para execução Parcial de entrada Execução parcial de saída O robô também tem que fazer Controle da ordem Da entrada Controle da ordem de saída Tá Eu nem mandei para vocês Mas quando ele Ele executa Uma ordem parcial Ou não executa Né Eu vou até abrir Um e-mailzinho Aproveitando que eu estou falando ainda Ele vai mandar Uma Um e-mail dizendo assim Alerta de ordem de saída Gerenciada pelo robô trader gráfico Tá Então toda vez que ele Fizer uma ordem E a ordem não executar Ele vai falar Alerta de ordem de saída Executada pelo robô trader gráfico Eu vou até Mostrar aqui para vocês Eu vou abrir aqui o meu e-mail Rapidinho para Mostrar para vocês E mostrar também O net do dia Esse que vocês viram No roteador Que também dá para ligar Por e-mail Né Então vamos lá Abriu aqui o meu O meu e-mail Deixa eu pegar aqui Uma ordemzinha Que foi gerenciada Alerta de ordem gerenciada Isso aqui é o meu e-mail Chega um e-mail assim Alerta de ordem de saída Gerenciada pelo robô trader gráfico Olá insider robô Coloca o nome do meu robô O alerta de ordem de saída Gerenciada pelo trader gráfico A data e a hora do envio Certo? Aqui ó Alerta de ordem gerenciada Pelo gráfico 7 Né? Que foi onde está o CM Index Compra CM Index Compra O robô Ordem de saída não enviada Pois a ordem de entrada Então coloca o número da ordem Estava com status aberto Enviada para cancelamento E coloca aqui também O arquivo de texto Onde ele guardou o log Tudo que ele faz lá O robô ele guarda um log Tá? Para vocês E aí depois Mais para frente Ele mandou Né? Algumas ordens E disso saiu Um e-mail do net do dia Que é esse e-mail aqui Ó Chega também Chega o e-mail do net do dia Tá? A mesma posição Que a gente estava vendo lá Só que Aqui está até em aberto ainda Ó Um contratinho em aberto Né? A mesma posição que a gente estava vendo lá Com o contratinho em aberto Depois Acredito eu Que tem uma final aqui Ó Deixa eu Ver aqui Vai chegar outro e-mail Quando ele executou A última ordem Certo? Aqui com a posição final 921,99 reais Tá? Com todas as ordens Executadas aqui Mesma coisa Que vocês conseguem ver No Unibroker Né? Se entrando aí Pelo Unibroker Deixa eu entrar aqui Deixa eu fazer o login Aqui no meu Unibroker Então ó Eu entrei aqui no Unibroker Tá? Fiz o login Vou aumentar um pouquinho a minha tela aqui Fiz o login no meu Unibroker E aí tem uma versão para celular também Eu vou clicar aqui em net do dia E eu vou ver aqui no meu link do dia atualizado Tá? Inclusive acabou de vender Ó 15,47 Agora ele vendeu mais uma Aquilo aqui estava vendendo um e-mail Né? Se eu consultar as minhas ordens aqui Isso aqui é do Da segunda-feira Ó Agora tá Menos um vendido 2835 Certo? E o mesmo valor que tá aqui atrás Então ele vai atualizando aqui junto E também Tem a versão para celular Que aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho Antes da gente encerrar Enquanto isso aqui no Twitter O Mauro Mandou Um tweet agradecendo Por eu estar ajudando o pequeno investidor Eu que agradeço vocês Mauro Por fazer Parte de tudo isso aqui né Então Aqui ó Deixa eu mostrar Aqui para vocês agora Aqui ó Temos aqui no meu iPhone O mesmo net do dia que vocês estão vendo lá Na versão celular Tá? Então A versão celular Funciona como Cell.unibroker.com.br Né? O Cell.unibroker.com.br Onde vocês conseguem também acessar Quando vocês estão na rua aí Por exemplo Com acesso do tablet Do celular Do próprio navegador web Né? Do roteador de ordem Chega no e-mail Certo? Então Não tem Do que reclamar Tá? Tem como ver de tudo quanto é lugar Só não dá para operar de tudo quanto é lugar Né? A gente opera Lá do roteador ou do home broker Tá? De um lugar só Mas aí a gente consegue Gerenciar Isso daí Por qualquer lugar Né? A gente consegue ver o que o robô está fazendo Por qualquer lugar Gente São quase 4 horas da tarde Agradeço muito pela presença de todos Aqui no treinamento de hoje Tá? Esse treinamento vai ficar gravado Lá no site do Tradernauta E Tendo alguma outra dúvida Vocês me mandam por favor Por e-mail no suporte ArrobaTraderGrafo .com.br Ou no Twitter ArrobaTraderGrafo Que eu respondo mesmo fora do vídeo Obrigado muito a todos E até o próximo treinamento ao vivo Aqui no DayTraderHeroe E até o próximo treinamento ao vivo